Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você pode sal Joga pra o, joga pra o, joga pra o, joga pra o Joga pra o, joga pra o, joga pra o, joga pra o Esse é o DJ Edu, olhou pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Vai PT, monta pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Tente não me encarar, sim Vou me apaixonar, não é só por você A luz do lugar, que as estrelas acompanham Vai PT, monta pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Toma, joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da choca Sou q da conchela, pra erre, tu gosta Exploro pra mim, quem tocou negadinha Tua prima com os splits Tomei com zu bolinha Sarra não gallota, no succession Já fiquei maluca, o que você fez comigo O que você fez, só louca, foi um e quero outra Vencei a luz toda, o que você fez com a boca Eu faço coitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Fala isso aí Eu tô doado e você que se mata Quando eu te encontrar, você que faz o lado assim Você sabe que o Polo é perverso Você sabe que Pereira é perverso Você sabe que o Kud é perverso Você sabe que o Polo é perverso Você absorve, chega aqui a sua Vem sério, toma, 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 toma E aí, bota, 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 bota Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te intimar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me só tarder 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 Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vai perder mal, tá pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade Vou me abandonar, não é só por você A luz do coração, que as estrelas vão Vai descer, volta pra ela Vai ter que descer, vou me segurar Eu tô no baile, com a tua roupa envolvida Ela pesquina, uma rosa de bandido Mas a sua hora é você que eu não sei ter que atuar Que ela vai tomar no pinto, só por dentro da porta Senta, 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 senta Senta a maçã no píro Senta, 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 senta Senta a maçã no píro Por cento, cento, cento Muitos chamados por si Assolta, assolta meu pancadão Amor, vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, que bom Meu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O novo hit das amigas Agora eu vou te mostrar É a Kisha que faz o revel É a Lula que vem pra jogar Chapulha, chapulha, chapulha Chapulha, chapulha, chapulha Chapulha Na jogada Ele para pra ver Quando a patroa começa a descer Tudo falando, fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro, me viu na TV Ele gosta sim De quatro, dentro do quarto Tu faz cara de safado De lado, te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Não tenho mais tempo Oi, 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 oi 50% safada 40% maluco O resto que esfobra Toda dramática Empática Ficar de canto Se eu não tô lá Amor, eu tô no meu pão E fazer dinheiro Pra nós é mudada 50% safada 40% maluco O resto que esfobra Esse é o posturado É o braço Sorrisinho de pôr E se alcanada E se foda o mundo Quando eu levo dessa grata Vem ser a calante Ressona A tatuada Se o que é Esse Onde a vida Toda de graça Se pode Se eu não tô lá E 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 se eu não tô lá Amor, vai amor Vem amor Bota, 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 bota Amor, empurra amor Vai amor Vem amor Bota amor Empurra amor Vai amor Vem amor Bota amor Empurra amor E com o rapaz A foto Decisa que eu vou Que ficou Vai sentando Baby dona Ele para pra ver Quando a patroa começa a descer Toda colando Fazendo dinheiro Pelo mundo inteiro Me viu na TV Ele gosta assim De quatro Dentro do quarto Tu faz cara De safado De lado Te taco 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 Se você quer Então vem pegar Lança É o lança Olha o lança É o lança É o lança Olha o lança É o lança É o lança É o lança De novo De novo De novo Só tem novo De novo De novo Só tem novo Qual que é o cara Qual que é o cara Qual que é o cara Essa é a união dos altos Diz que se fosse Posse Diz que teríamos alegre Eu vou descolachar É o pesadelo Amor, vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor, bota, 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 bota Faz do Caraca, você tá balança comigo Você é com a frente, com a frente O frio, cabeça, de libo E a droga, toma Tandou na prancha O dado do tubaro vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica Aproxilada MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai Quer foder com isso em amor? Toca, checa, é bom Vem pra cá sem sentimento Vivo me ligando, me pedindo mal Se eu mexer aqui, se eu desvai Toca na minha joga, toca com pressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Toca na minha joga, toca na minha joga Toca na minha joga, fico da visão Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim Com a Glock de Raja Então sarra, sarra, sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim Com a Glock de Raja Gosto quando sai em mim Com a Glock de Raja Gosto quando sai em mim Com a Glock de Raja Vai balanço o ombrinho Joga a perinha mandando passinho Pra lá e pra cá Jogadinha do paquetá Jogadinha do paquetá Receba o mano de jacário Faz eu voltar do que louco Tá se garantindo muito Tu sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não vê neném Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca É o jacaré, jacaré Vamos que vamos Que estranhas Telo cavucano, cavucano Cavucano a banda Telo cavucano, cavucano Cavucano a banda Vou cavucano, cavucano Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer anda no meu jet ski Com o lodão eu posso a mão Eu não quero admitir Preocupado com minha vida Tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer anda no meu jet ski Com o lodão eu posso a mão Eu não quero admitir Vive o que você quiser De dar pra dar da louva Pensa como tá aí Seu abelha pra pousar na tua Aja amor, aja amor Fazer zinzinho na cama e gemer sem sentido Aja amor, a... Oi, cadê a diabinha aqui do bloco da... Usem camisinha Vagabundo, safado Só quer que minha filha é o final Esse é o DJ Edu Olha o pro GB, vai Cê é puto Só per volta Porque teu love é absurdo Cê é puto Só per volta Porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O falto vai te pegar, o falto vai te pegar Com jeitinho, no talentinho Com jeitinho, no talentinho Bem perereca, bem 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 Tô sentindo a energia Piques industria, piques industria Falta que ela bateu, é que eu mais gosto É brincadeira, tem certeza, pode se apaixonar